Hoje eu estou aqui para mostrar mais um grupo de letras que a gente vai trabalhar, que vocês vão aprender o traçado das letras cursivas. Vamos lá ver qual é o grupo que a gente vai trabalhar hoje? Então, roda lá! No nosso vídeo de hoje, a gente vai fazer o traçado das letras H, J, K, L, M e N de letra cursiva. A letra cursiva minúscula. Então, vamos lá! A letra H. A gente vai começar aqui de baixo, subir, voltar e curvar. Mais uma vez. Subiu como se fosse fazer uma letra E grande e voltou. Mais uma vez. Subiu, desceu, voltou, subiu e fez essa curvinha. O importante da letra cursiva é não tirar o lápis do papel, certo? Então, vamos lá para a letra J. Subiu como se fosse fazer uma letra I, voltou, fez uma perninha embaixo e pingou lá em cima. Essa é a letra J. Mais uma vez. Não vou tirar a minha caneta da lousa. A letra J. Subiu, voltou e curvou. Muito bem! Agora, nós vamos fazer a letra K. A letra K a gente vai subir, voltar, subir de novo, fazer uma curvinha e voltou. Mais uma vez. Subiu, voltou, fez a curvinha e desceu. Ela parece muito com a letra H, só que ela tem uma curvinha a mais. A gente vai subir, voltar, subir e fazer essa curvinha aqui. Certo? Agora, a gente vai fazer a letra L. A letra L é bem parecida com a letra E, só que a gente faz ela maior. Então, olha só. Essa é a letra L. Subiu, curvou e voltou. Subiu, curvou e voltou. Agora, a letra M e N, elas são bem parecidas. A diferença é que a letra M, nós temos três curvinhas e a letra N, apenas duas. Então, olha lá. Uma, duas e três. Três curvinhas. Uma, duas e três. Uma, duas e três. Muito bem. Agora, a letra N. São apenas duas, ó. Uma e duas. Uma, duas. Uma e duas. Muito bem. Então, essas foram as letras de hoje. A letra H, J, K, L, M e N. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí